Deixa eu ver se abre o vidro aqui do lado também, ó, nossa, ele abre diferente, esse vidro, deixa eu ver, nossa, eu abri a porta do busão, você tá maluco, tem a porta do motorista, fecha isso, amigo. Fala galera do canal Andrade Games, tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos aqui no game Aerotruck Simulator 2, no mapa RBR, na cidade de Jundiaí, a gente tá a bordo aqui do ônibus G8, um ônibus aí que é vendido aí, mod pago, vendido pela mod shop, vou mostrar pra vocês como a nossa skin de hoje, A skin seria a pintura, né? Olha que top esse busão aqui, deixa eu ligar aqui os faróis dele, ligar aqui o pisca-alerta, deixa eu ver, olha que show de bola, vamos dar uma olhadinha na BGR, ó, funciona BGR, tudo nos conformes, hein? Já estamos aqui com as portas abertas, inclusive os passageiros já embarcaram, ó, semi-leito, né, o busão, brabo demais, hein? Aqui tá a frente do brabo, da andorinha, vamos fechar aqui já a porta. E bora seguir viagem, né? Voltar aqui pra câmera interna. Hoje a gente tá aqui na câmera fixa. E olha que legal esse GPS que eu coloquei aqui, tem até luzes ali, ó. Que louco, hein? Ele não é um GPS totalmente funcional, mas ele dá informações aí de velocidade, distância, tempo de viagem estimado, o que já é bem legal, né? Deixa eu ver como é que tá aqui, se não vem nenhum ônibus aqui saindo do terminal. Top, hein? Bom, aqui tá tranquilo, vamos seguir viagem? Vamos desligar aqui o piscar alerta. Deixa eu ver se ele tem seta também. Olha, ele tem seta também ali, ó. A gente tá na configuração aqui de câmbio de seis marchas. Deixa eu tomar cuidado aqui, só prestar atenção aqui como é que eu saio desse terminal. Acho que é por aqui, ó. Isso aqui é o terminal rodoviário de Jundiaí. Deixa eu dar uma vista geral aqui da entrada. Nossa, eu tô quase subindo na calçada, né? Olha que bonito, hein? Mapa RBR aqui também no capricho aqui no terminal rodoviário, hein? E qual que é a vantagem do mapa RBR, galera? O mapa RBR, ele é um mapa que tem mais cidades, né? Tem ali Rio de Janeiro, tem a parte região sul ali, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Acho que tem Curitiba ali pra baixo também. Continue à esquerda e depois pegue saída à esquerda. E ele tem também lá as DLC, né? Mato Grosso do Sul e Goiás, né? Então, isso é um mapa aí que dá pra você fazer viagens bem longas aí. Bem simuladas. Vamos embora. Vou pegar pra direita agora. Olha que legal aqui, o terminal rodoviário de Jundiaí, ó. Passa uma caixa d'água ali, né? Muito show de bola. Deixa eu ver se tem o nome do outro lado também. Não, o nome fica só de um lado. Mas muito bonito o terminal, hein? Olha lá o terminal aqui, passando em frente agora. Bora seguir viagem, que são 200 km aí. A gente tá aí destino Lorena. Vamos passar aí por São Paulo. Vamos pegar, acho que o Cebolão, né? A gente vai pegar a Castela agora. Depois sair lá no Cebolão. Pegar a Marginal. Pegar a Dutra aí, sentido Rio de Janeiro, né? Vamos passar ali por Guaratinguetá, Aparecida. E vamos terminar a nossa viagem lá em Lorena. Hoje voltamos aqui com a novidade da câmera fixa novamente. E a grande diferença do setup hoje, sem dúvida, é esse GPS, né? Uma pena ele não ser tão funcional, não funcionar realmente como o GPS, né? Que seria a função desse carinha aqui. Mas ele tem aqui, ó, umas coisas legais aqui, ó. Ele tem o nosso destino, ó. Um ponto de ônibus em Lorena. Lontem-se à esquerda. Então agora eu tô na velocidade aqui. Ele marca 74 km. Duração da viagem ele tá estimando aí em 3 horas e 11 minutos. E a gente vai chegar lá no cliente, provavelmente, às 16 horas. É isso aí. Horário local agora, meio-dia e 51. Mantenha-se à direita. Vambora. Vamos pegar aqui a saída, ó, pra São Paulo Bandeirantes, ó. Vambora. Será que esse aqui vai desenvolver mais do que o G7 pra andar? Parece que esse aqui já... Uma coisa que eu notei aqui é que esse aqui já anda mais forte do que o G7, hein? Vou dar uma pisada aqui, ó. Tô em sexta marcha. Eu tô usando aqui o câmbio de seis marchas. Ó. Vamos ver se ele vai desenvolver aqui nesse trechinho. Só foi eu falar e perdeu potência, né? Mas, sem dúvida, ele parece... Aparentemente, ele é mais potente do que o G7. Mas não, 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 amigão. Segura. Quase que eu bato aqui na esquerda. Mantenha-se à esquerda. Prango assado aqui, ó. Que top. Pelo menos agora a gente já pegou 80 km aqui mais rápido, ó. Do que o... Do que o G7. Vou aqui um pouquinho da câmera externa pra vocês curtirem o nosso busão aí da Andorinha. Muito bonita essa cor aqui. Azul com laranja e preto. Ficou no estilo, hein? É doido. Farolzinho. Busão aí, primeira classe. Você tá doido. Deixa eu ver se abre o vidro aqui do lado também. Ó. Nossa, ele abre diferente. Esse vidro, deixa eu ver. Nossa, eu abri a porta do busão. Você tá maluco? Tem a porta do motorista. Fecha isso, amigo. Fecha, Andrade. Você tá louco? Vai cair aí. Se eu não tô com cinto ali, hein? Já sai rolando na pista. Tô achando que ele tem vidro, ele tem porta dos dois lados, não me engano. Eu não sabia. Porra, essa me pegou, hein? Você tem porta dos dois lados, mano. Que loucura. Ah, eu tinha que ter mais uma presepada, né? Eu tava demorando pra eu aprontar nos meus vídeos. Você tá doido. Subidinha aqui pesada, hein? Galera, quem não é inscrito aí, se inscreva no canal, aí, ative o sininho, segue a gente. Pô, e essa presepada aí, quase esse acidente aí do Andrade que abriu a porta do motorista aqui, por engano. Já vale aquele like, hein? Deixa o like aí, galera, que é de graça e ajuda muito aí o YouTube recomendar nossos vídeos. Você tá maluco? Eu sei que vocês vão me zoar, mas realmente eu não sabia. Eu tava achando que isso aqui era ele abrir o vidro aqui, ó. Eu não tava sabendo que era uma porta. Tem uns avisos aqui, ó. Aqui não dá pra ver, mas tem um aviso vermelho aqui, ó. As visos de segurança. Use o cinto de segurança, beleza? Verificar a pressão do ar antes de sair. Opa! Mantenha-se à esquerda. Em caso de incêndio, usar o extintor no tráfego com o veículo em altas... Não trafegar com o veículo em altas rotações. Use sempre o freio motor. É o que tá falando ali, ó. Deixa eu ver o freio motor. É, tem freio motor, ó. Ó, já estamos chegando aqui em São Paulo, ó. Na parte aqui do Cebolão. Alião, passando pra elas pegarem a marginal agora aqui. No sentido Dutra. Vamos usar aqui o freio motor, então, né? Vamos usar sempre o freio motor. Estamos caindo aí na fatídica marginal. Quem dera ela fosse assim. Esse trânsito aqui tranquilo e calmo. Agora são 13 horas. Horário local 13 horas de uma terça-feira. Isso daqui é o caos de trânsito. O que mais tá parecido aqui é o céu. Tá aqui pra chover já sol e o céu acinzentado aí de poluição. E chuva, né? Provavelmente tá pra chegar. E ó o trenzão aí. Esse trem não tem em São Paulo, não. Trem balha. Ah, passando trem aqui. Aqui deve ser o Shopping D, então, ó. Esse shopping aqui deve ser o Shopping D. E aqui deve ser a estação Tietê. Do metrô pra cá. Opa! Já tá pra não bater. Olha o Canindé ali, ó. O estádio da Portuguesa. Aqui é o Canindé. Estádio da Lusa. Fica na marginal. E lá do outro lado fica o Shopping Center Norte, né? Não dá pra ver. Mas aqui é o estádio da Portuguesa. Poderiam ter feito o símbolo da Lusa ali, né? Será que a gente vai passar no estádio do Corinthians também? O estádio da nossa gloriosa portuguesa. O Shopping D ali, né? Show, hein? Vambora. Provavelmente a gente vai passar aí em frente o CT. O antigo CT do Corinthians, né? Que agora o CT do Corinthians não é mais aqui na marginal. É lá do lado da Trabalhadores, lá no Parque Ecológico do Tietê, né? Ó, um amigo aí, ó. Canal de busão também. Léo Turismo. Alguém conhece o Léo Turismo? Vou dar uma pesquisada. Eu ia falar a verdade. Eu não conheço. Mas devem fazer gameplay também aí de busão. Opa, segura aí, amigo. Que eu vou entrar aqui. Ai, 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 ai. Que isso? Tio Zero eu já vi. Ele faz live no Facebook. Eu já assisti, já. Será que a gente vai passar? Eu acho que a gente vai sair antes. A gente não vai chegar a passar no CT do Corinthians, não. Porque a gente vai sair pra Dutra agora. Ó, vai pegar o Rio de Janeiro aqui. Guarulhos. Vamos pegar a Dutra. No CT do Corinthians, fica mais com a frente. Continue à direita. E depois vire à direita. Depois a gente vai fazer uma viagem seguindo direto. A gente passa em frente ali ao Parque São Jorge. Mas eu achei esse busão bem baixo. Será que ele é assim mesmo, cara? O assento dele é tão baixo assim? Parece que a gente tá na altura do carro, né? A gente passa bem na altura ali dos carros, ó. Uma referência aqui, ó. Passando do lado desse. Pouca coisa mais alto, né? Agora estamos aqui na Dutra. Aqui à esquerda, logo mais, provavelmente, a gente vai passar... O shopping de Guarulhos, mais pra frente. Aqui a gente deve estar na região aqui da Vila Maria, provavelmente. O caminhão da linguiça ali, né? O caminhão da aurora, o caminhão da linguiça. Vamos ver as plaquinhas aqui, o que que diz, ó. Aeroporto, saída, Belo Horizonte, Atibaia, Rio de Janeiro em frente. Essa saída pra BH aí, deve ser pra pegar a Fernão Dias, né? Mantenha-se à esquerda. Estamos à esquerda, Matilde. Estamos à esquerda, com a tranquila. Sentindo Rio Taubaté, retorno aqui Guarulhos. A gente vai seguir em frente. Levando a galera aqui pro feriadão de Natal, hein? Lá pra Lorena. Acho que eles não chegaram a representar o shopping de Guarulhos aqui, hein? A gente já passou pelo shopping. Não sei, eu acredito que já passamos ali pelo shopping, né? Deixa eu ver se aqui é cidade. A gente já passou saindo de Guarulhos, a próxima cidade ali. Não tem ainda ali no mapa, informando a gente. Nossa, pra diminuir um pouquinho o Force Feedback, ó. O busão não treme, assim, né? Não tem essa tremedeira ali. A direção deve ser elétrica, né? Esse busão aqui. Opa, virou uma faixa só. Cuidado. Não vi, galera. Vacilo meu ali, hein? Quase que eu bato ali no caminhão da Friboi. Vambora. Tamo na Nutra, galera. Vamos ver. Se a gente já passar mais algum trecho aí, que dê pra gente destacar, né? Tem, ou seja, um trecho mais... Igual ali o Cebolão, igual o Estágio da Portuguesa, né? Um trecho mais chamativo que dê pra gente pegar como referência, né? Aqui, na verdade, pra mim, eu já não sei. Aqui tá meio genérico pra cá, pra esse lado, pra falar a verdade. Vamos aqui no Sem Parar, né? Seguir ali o outro busão. Ok. Estamos chegando próximo de Campinas, é isso? Saídinha ali com placa pra Campinas, já. Ó, a saída é Campinas-Atibaia. Segue aí sentido São José dos Campos, Rio de Janeiro. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Saída pra Jacareí. Nem passamos por Santo Isabel, Guararema. Essas, na vida real, acho que são as cidades aqui, depois de Guarulhos. Santo Isabel é bom sucesso, né? Santo Isabel, Guararema, Jacareí. Depois, mais pra frente, eu não sei. Aí, já que eu lembro, deve ser São José dos Campos. Esse aqui tem bastante cidade. Tem Guaratinguetá. Tá caindo umas chuvas já, hein? Tá começando a pingar no vidro, ó. Ó as gotinhas aqui já, ó. Tá começando a chuva, hein? Ih, mais uma viagem de busão e chuva. Vixe, não tem nenhum sem parar aqui. Ou era ali? Acho que é aqui, ó, sem parar. Fica aqui? Vamos ver. Oi. Mantenha-se à esquerda. Nossa, tá trepidando tudo aqui no volante. Olha como fechou o tempo aqui, hein? Nós estamos chegando aqui em São José dos Campos. O toqueiro ali, ó, sem capa de chuva. Será que hoje vem chuva pesada ou vai ficar esse chove-no-molha danado aí? O busão tá top. Você tem buzina? É, não tô com buzina configurada. Farol alto. Sinalzinho de farol. Toma um mini chuva, hein? Ó, já deu cenzinho esse busão. Tá vendo que ele tá mais forte do que o G7? Tá bem mais forte que o G7. Ó, 110. Esse aqui tá andando, hein? E esse aqui tá nervoso, o G8. E aí Voltando agora até o cliente 100 quilômetros, vai dar um videozinho longo, hein, galera? Não sei se você queria um video especial aí pra... Tipo, o zão, ó. Teve o do Rio de Janeiro, né? Esse aqui praticamente a gente tá cruzando o São Paulo inteiro, né? Saímos lá de Jundiaí. Passamos lá pela marginal do Tietê. A castela, marginal Tietê. Caímos na Dutra. Mantenha-se à esquerda. É que quando a gente cai pra Dutra, na verdade, a gente já sai ali pro lado de Guarulhos, né? A gente não vai até o fim da marginal que vai sair lá na Trabalhadores, né? Dava pra ir mais, né? A gente saiu ali na... Na região mais ou menos da Vila Maria. Dá pra ir até o fundo, né? Na Zona Leste, ali, se você seguir pela marginal. É, vambora. Siga em frente. O zãozinho aqui, o zãozinho gostoso, né? Continue à esquerda e depois continue em frente. O zãozinho gostoso e a Matilde... Siga em frente. Tá garelando, hein, Matilde. Não deixa o Andrade falar, né? Você tá competindo com o Andrade, né? Com o Andrade também é tagarela, mas a Matilde... Hoje a Matilde tá querendo me superar também. Já que o ônibus não faz barulho, né? Fica aí eu e a Matilde brigando pra ver quem vai falar mais no vídeo. Agora estamos chegando aí na região de Taubaté, aqui no mapa RBR. Mapa RBR, que também eu acho um dos melhores mapas aí brasileiros pro Euro Truck Simulator 2, cara. Pra vocês que procuram aí o mapa temático aí com bastante cidades brasileiras. Tem o mapa EAA, que é gratuito, né? Que é muito top, maior ainda que o RBR. E tem o RBR, que é grande e tem um pouco mais de detalhes, né? Do que o EAA. E tem o Rotas, que é um pouco menor e tem mais detalhes que o RBR, né? Então, assim... É trabalhoso também o pessoal expandir, né? Hoje o pessoal consegue, eu acho que, trabalhar com uma velocidade um pouquinho maior, né? O pessoal, pelo exemplo, da RBR, hoje já consegue lançar cidades aí grandes com uma qualidade top, né? Mas, assim, acho que falta pra todos, né? Os desenvolvedores e até a própria SCS, que é dona do jogo, ela voltar lá naquelas primeiras cidades que saiu no game pra dar aquele... Aquela repaginada, né? Esse não é um problema só do mapa pago, os mapas mod também, porque a galera tem que trazer também um caixa, né? Pra empresa, então, dão prioridade pra lançar mapas novos, né? Mas a galera tem que também arrumar um tempinho pra repaginar os lugares antigos, colocar, por exemplo, o shopping ali de Guarulhos, né? Eu não sei se quando lançaram o mapa já tinha o shopping ou não, pra falar a verdade, né? Mas sempre sai um prédio novo, um ponto de referência novo, uma textura melhor, né? Que o pessoal costuma usar já nos novos trechos e precisa voltar lá atrás e dar um acabamento. SCS tem feito, né? Mas aqui o mapa é muito grande, realmente, né? Quando o cara termina de voltar lá naquele mapa mais antigo, o primeiro que ela atualizou já tá desatualizado. Acho que ela falava fazer um loop, né? De correr todas as cidades e repaginar. Não sei se ela já chegou a fazer isso alguma vez, mas creio eu, se chegar a fazer, vai ser em um período, sei lá, uma janela de dois, três anos, talvez. Eu, se fosse ser uma desenvolvedora SCS, com um game aí que já tá no mercado desde 2012, né? Já tem muita gente que joga em períodos de dois, três anos, eu investiria no desenvolvimento aí de um Eurotruck Simulator 3, né? Numa nova engine. Poderia até aproveitar muita coisa do mapa aqui, mas, sei lá, fazer... Que nem o pessoal faz aí os... Do Play 4, do Play 5, né? Tinha do Play 3, do Play 4, que eram os remakes, né? Que é você fazer o mesmo jogo, só que numa qualidade superior, com gráficos melhores, uma engine mecânica mais leve, né? Eu acho que nesse período aí eles vão ter que investir nisso, porque logo logo aí se eles vacilarem, hora ou outra aí sai alguma outra empresa concorrente, lança um game similar a eles, com uma qualidade gráfica mais próximo do padrão atual, e acaba passando o rodo na SCS, né? Tem que ficar atento ao mercado também, né? Nossa, eu tô querendo ir pra direita aqui, mas o pessoal tá me passando pela direita, não deixa. Agora foi. Vamos ficar aqui na direita pra não atrapalhar a galera, né? Estamos chegando em Aparecida já, hein? Tô vendo ali no GPS. Estamos chegando aí na cidade de Aparecida. Mais um dia cinzento, tá igual São Paulo aqui, choveu a semana inteira. E tá pra chover mais ainda o restante da semana. Amigão, sabia que ia me bater, hein? Só fui pra lá pra dar um totózinho nele, né? Agora eu volto pra cá. O cara fala, sacaneou, né? Até isso o game se muda na vida real, né? Sempre que a gente tá naquela filha de trânsito, uma faixa tá andando mais, você muda de faixa, a faixa para de andar, aí a que você tava começa a andar. Aí quando você vai voltar, ela para de novo, aí a outra anda. E assim vai, né? E assim você só vai se ferrando no trânsito, né? E assim você vai ficando estressado e querendo sair do carro que nem um maluco e a pé, hein, bora? Ó, gente, já estamos chegando aqui em Guaratinguetá, hein? Aparecida, próxima cidade, provavelmente Guaratinguetá. Horário local agora, 14 horas e 50 minutos. Parece mais, né? Tá escuro quase a chuva. Vamos ligar o limpador que tá bem fraquinha a chuva. Faltando agora 34 km até o cliente. Deixa eu ver a previsão se chegada se manteve ali ou teve alguma alteração. Só foi olhar, apagou todo o painel. Esperar voltar, voltou. Tinha previsão de chegada às 15h26, mais uma horinha. Não, meia horinha de viagem. Chuva vai e volta. Nossa. Nossa, que solo que deu agora, rapaz. Acabei de chegar do serviço, tô gravando um vídeo. Hoje aqui, quinta-feira, tô gravando um vídeo aqui às oito e trinta. Acabei de chegar do serviço, trabalho lá no Morumbi, perto da estação de trem no Morumbi, aqui em São Paulo. Aí eu pego o trenzão lá pra voltar pra casa, vou até Pinheiros, desço no Pinheiros ali e pego a linha amarela do metrô. Venho até a República. Aí pegando a República eu pego a linha vermelha, né? E venho embora aqui pra Zona Leste. Muita gente que é de São Paulo aí vai conhecer esse trajeto aí. Pelo menos a linha amarela, a linha vermelha, né? Do metrô. Não sei se o pessoal conhece o trenzão lá pro Morumbi também, né? A linha Esmeralda. Ainda bem que eu não tenho que ir pra lá todo dia, cara, porque é uma viagem, viu? Apesar de, assim, de ser rápido, é longe pra caramba, né? Essa eu pego, ó, eu pego o ônibus até o metrô, pego a linha vermelha até a linha amarela, né? Pego o ônibus, a linha vermelha, depois a linha amarela, depois a linha Esmeralda. Siga em frente. Quatro baldeações, né? E agora a chuva deu uma apertada aqui perto do graal. Esse graal aqui é o graal de Guarati e Guetá, tá? A gente tá passando. Aí eu acordo cedo pra caramba, né? Pra ir trabalhar. Achei não sei o que essa hora aqui em casa. Olha lá, aquele sono, bicho. Mas amanhã eu tô em casa, graças a Deus. Não vou precisar acordar cedo, então. Vamos aproveitar aí pra rodar e gravar vídeo, né, galera? Estou vendo o nosso destino ali já, hein? Fica do outro lado, ó. Tem que pegar um retorno aí por baixo da pista. Deixa eu passar esse busão aqui da útil. A gente vai ter que pegar a direita. Mais um pouquinho a frente. Pegue a saída à direita. Saídinha aí pra Lorena. Cachoeira Paulista segue em frente, né? Pegue a saída à direita. Agora a gente vai pegar pra esquerda. O busão veio junto com a gente ali. Aqui já a cidade de Lorena, ó. A entradinha da cidade de Lorena. Ó a Lorena, a placa aqui. E a gente vai deixar a galera do outro lado ali. Caramba, vai ter que fazer o retorno, ó. Desse lado de cá, ó. Deixa eu ver. Ah lá, naquele ponto ali. Finalmente chegamos. Deixa eu fazer o retorno ali, Matilde. Deixa eu ver onde é que eu vou fazer o retorno, né? Vou pegar aqui pra... O DPS tá mandando pegar pra esquerda. Depois pra direita, dá a volta no quarteirão. Direita aqui novamente. A cidadezinha de Lorena. Ó, agora fechou. A gente tava dando sorte até agora de fazer esse contorno aqui sem pegar a farol fechada. Agora é demais. pra ir pra andar. A cidadezinha de Lorena. Pra quem conhece. Interessante, né? Se tivesse canteiro central gramadinho aqui com esses postezinhos aqui. Indústrias logo na entrada aqui, né? Bacana. Desembarcar a galera aqui, né? Vixe, eu vou atropelar esse povo aí, hein? Estão muito... Muito perto aqui da vaga. Vou pegar o alerta aqui. Será que é isso mesmo? Tem que subir aqui? Ah, subiu, ó. Aí ativou. Tive que subir na guia. Fui obrigado. Desligar o bruto aqui. Deixar só a parte aqui. elétrica ligada porque a gente precisa abrir as portas, né? Não abriu? Oxe. Ó, agora sim abriu. Boa. Beleza, galera? Quem não deixou o like já deixa o like brabo agora. Se inscreva no canal, ative o sininho. Tamo junto e até o próximo vídeo. E aí